E aí pessoal, aqui pessoal, você lembra aquele capim que nós jogamos o gado aqui, nós falamos da roçada estratégica, né, aqui do MG12, que nós falamos onde tem muita matéria seca, material morto, olha aí pra vocês verem, olha o tanto material morto pessoal, agora que o gado passou, deu pra, dá pra vocês verem aqui, apesar que o gado passou, a gente tirou, ainda ficou uns 3 dias ainda e choveu, então ela começou, tá, do lado de cá, olha aqui, nós deixamos essa parte aqui só pra vocês verem pessoal, então aqui eu vou acabar de roçar, tá, eu pedi pra deixar pra gente fazer filmar pra vocês entenderem, olha aqui pra vocês aquela, a mesma área, né, que nós roçamos, filma de lá pra cá, olha aqui pra vocês verem aqui pessoal, ó, vou baixar aqui, você lembra, isso daqui, ó, tava igual que lá pessoal, isso aqui tudo material morto, filma aqui, olha aqui, aqui dentro aqui, ó, olha aqui pessoal, tudo material morto, o que que é o objetivo, o que que é o objetivo disso aqui pessoal? o objetivo é o que, a gente roçou baixo pessoal, uma roçada estratégica, porque isso aqui é um capim pânico, é um capim que cresce muito, ele envareta muito, sabe, então essa roçada é só no início das águas mesmo, né, final da seca, pra que? o nosso objetivo, porque aqui, você tá vendo que são várias torceiras, né, então é um capim que ele dá pro torceiras, né, e o objetivo aqui é o que? é abrir mais perfilhos pessoal, abrir mais, então agora o que que tá acontecendo? tá vendo os espaços, tá entrando luz aqui, ó, então aqui vai vir novos perfilhos, né, e outra coisa, daqui onde cortou aqui bem baixo, essa primeira, primeira torce a gente gosta de cortar bem baixo, aqui tá uns 10 centímetros aqui no máximo, sabe, então o que que acontece? Daqui pra cá, ó, só folhas, aqui nós cortamos esse capim aqui pessoal, vai fazer em torno de, hoje tá fazendo uns 4 dias por aí, tá, que cortou, olha aqui o que que já cresceu pessoal, eu deixei esse periodozinho pra vocês entenderem, e aqui agora você vê que, ó, só folhas, então daqui uns dias esse capim vai tá aqui, ó, tá, que é o momento certo do gado entrar, só que ele vai entrar, vai consumir ele por igual, vamos falar assim, a parte superior, então isso é muito importante, então se você tem um capim pânico aí, seja o Mombassa, Zuri, MG12, Paredão, tem vários outros, né, fique atento na questão, né, do material morto, principalmente que vem do período das águas pessoal, é o período da seca, né, então olha aí pra você ver aqui, ó, muita coisa, então não faz sentido você ficar com um trem desse aqui, ó, consumindo energia, atrapalhando o gado, isso aqui incomoda a boca do animal, não entra luz ali dentro, então, chega aqui, ó, tora isso aqui, ó, tora isso aqui, igual aqui, ó, e aí começa a vir os perfilhos novos, valeu pessoal, tá vendo aí? Então, roçada estratégica vale a pena, então, preste bastante atenção.